Bom dia, meus amores. Assim como eu prometi a vocês, né, que eu ia mostrar a minha casa, ou fazer um tour, ou fazer um tour só da sala, porque os quartos eu já mostrei. Já tem vídeo aí, né? E aqui, gente, ó, aqui é a entrada da minha casa, ó. Já falei pra vocês, já tá faltando fazer um, terminar umas partes lá de baixo, ó. Dá pra ver, né? Tem umas partes pra terminar, por aqui de cima também não tá tudo terminado, ó. Tem partes pra terminar, mas aqui é a escada, ó, onde eu subo, né, eu trabalho lá embaixo, aí eu subo e aqui é a entrada da minha casa, tá vendo? Eu vou subindo lá, né, e chego aqui. Aí aqui, gente, eu vou virar desse lado, pra me mostrar a minha sala pra vocês, viu? Como é que ficou agora, né, depois de arrumadinha. Eu venho pra cá, né, e aqui, ó, tem um, é, a porta de vidro, né, aqui eu tenho uma cortina, vou mostrar aqui, ó. Nesse canto eu tenho um abajur, ó, com uma mesinha, né, ó, aqui eu tenho uma varanda, aqui a minha varandinha, né, onde tem as minhas plantas, ó. Ali são as casas de frente, ó, que a minha é alta, né, e dá pra ver as casas. Ela aqui é na varanda, ó, onde tem as minhas plantinhas, também tem um planto na varanda de trás do quintal, né? E aqui, gente, pronto, aqui vai começar, né, a minha sala. Desse lado, eu tenho, né, esse abajur que eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui, ó, eu tenho um rack de laca. Em cima desse rack, eu tenho duas lanternas e um pra outra vela, né, um porta-vela. Ó, aqui tem isso aqui que não era pra tá aqui, mas tá. Tem uma boboniere, tem uma bobonierezinha aqui, ó, até no rack, gente, ó. Aí passando pra cá, ó, tem um, é, eu tenho dois, eu acho que, eu não sei que passo é esse, mas eu acho que é garça, né, que são de, elas são de metal, muito antigas. Isso foi um negócio que eu fiz com a mulher, que eu gosto muito de coisa antiga. Aí aqui, gente, eu tenho essa boboniere de madeira, talhada na própria madeira, ó. Essa bobonierezinha foi meu marido que me deu, porque ele sabe que eu gosto muito de coisa antiga, e ele comprou essa bobonierezinha, não sei por onde. Aqui eu tenho esse abajur também, super antigo, a culpa não. A culpa, gente, ela era normalzinha, só dessa cor. Aí eu fui pintar de amarelo, aí ficou bem bagunçada. Aí eu fui pegar e coloquei um beco por cima. Não tô eu usando ela ainda, ó. Isso aqui eu ganhei também, ganhei de uma vizinha aqui. Minha, uma vizinha minha aqui. Aí eu vou voltar pro outro lado, né, gente? Aí do outro lado aqui eu tenho uma plantinha dentro de casa, ó. Tá numa bicicleta. Tá vendo? E ela é plantada, gente, ó, numa panela. Com as panelas de barro bem antigas, ó, aqui. Eu comprei essa panela, ela tem até uma rachadura, ó. Mas eu comprei só porque eu gosto dessas coisas, né, antiga. Aí aqui tem uma plantinha também. Essa planta aqui é da família do Comigo Ninguém Pote. Ela tá também junto na bicicleta, na parte da frente, ó. E aqui eu tenho um tripézinho de ferro também, ó. Também comprei. Uma mulher tinha comprado com sucata. E aqui em cima tem a minha planta, que eu sempre esqueço o nome dela. Desse lado aqui dentro de casa, gente, eu tenho um pé de cápsio, ó. Ele já tá bem grande, viu? Olha aí, perto do teto, ó. Viu? Tem o meu pé de cápsio. Esse pé de cápsio é plantado numa descarga de banheiro, ó. Que eu achei. Trouxe pra casa, limpei e plantei. Aí aqui, gente, eu vou passar pra parede, ó. Aí aqui na minha parede. Aqui é do outro lado, né? Em frente. Sim, gente. Eu esqueci de mostrar que tem a TV na parede, ó. Viu? Aí aqui em frente à TV, ó. É o sofá. Olha aqui o meu sofá, ó. É porque a minha casa é pequena, né? Não dá assim pra ficar. Bem vago. Bem largo pra mostrar, né? Ó. Meu sofá tá com a manta, mas não tá rasgado não, gente. É porque eu gosto de colocar. Aí tem minhas almofadas. Aí subindo aqui na parede, eu tenho um espelho. E eu coloquei aqueles meus jarros. Eu até já fiz um vídeo com eles, ó. Que são de madeira talhada. E ali é o outro, ó. Também é de madeira talhada. Eu não sei se eu mostrei isso pra vocês. Eu acho isso muito lindo. Coloquei acima do sofá, né? Aí virando pra cá, gente, ó. Mais duas laterais aqui, ó. Em frente ao sofá, eu tenho duas cadeiras. Daquelas cadeiras medalhão. Essas cadeiras foi a minha cunhada que achou no lixo. Ninguém queria mais. Elas estavam todas rasgadas, todas sujas. Elas eram brancas, mas elas estavam pretas e sujas. Aí a minha cunhada mandou uma foto pra mim. Perguntou se eu queria. Eu disse que queria. Porque elas sabem, né, que eu gosto. Aí eu peguei as cadeiras e mandei arrumar. E as cadeiras como é que ficaram, né? Ficaram lindas. Eu gosto muito, como eu já falei, de coisa antiga. Aí aqui nesse canto, gente, entra o sofá, ó. Entra o sofá e o meu... O meu buffet, acho que é buffet, sei lá. Eu fiz um jarro. Foi eu que fiz esse jarro. Eu também já postei ele no canal. Aí eu coloquei dentro aqui umas florzinhas de cerejeira, né? Aí eu vou vir pra cá. Essa lateral, né? Aí aqui eu tenho esse birô, ó. Aqui eu já saí da sala, né? De estar e tô entrando na sala de jantar. Aí eu tenho esse birô. Esse birô também era muito antigo. E ele veio também... Era da minha irmã. Ele veio todo pintado de branco e... E o branco fica preto, né? Quando tá antigo. E eu descasquei todinho. Mas foi luta, viu? E limpeza, virou. E fui verificado desse jeito, né? Aí pintei, ó. Como ele tá bonito. Tá vendo? Como ele tá bonito, ó. Aí acima dele eu coloquei uns pratos que eu já tinha. Que era na outra parede. E coloquei umas louças. Né? Uns vasos de louça. E um abajurzinho antigo também. Muito antigo. E aqui, gente, ó. Nós temos... A minha... Minha mesa de jantar, ó. Tá vendo? Eu vou me enfartar mais pra cá, ó. Minha mesa de jantar. Ela tá até com um paninho feio em cima. Mas eu tenho trilho. A minha mesa de seis cadeiras. Ela fica, ó. O birô fica ao lado dela. Tá vendo? Aí dessas cadeiras pra frente é a sala. E pra trás aqui é a sala de jantar. Né? Aí aqui, gente. Ela tem um espelho. Tem um espelho. Grande, né? Que dá pra ver. Aí fica legal. Porque parece que tem outra sala, né? Então, meus amores. Aí eu venho pra cá. Aqui eu tenho um balcãozinho que separa a sala da cozinha. Em cima desse balcãozinho, eu vou fazer um... Vou fazer um cantinho do café. Eu já abutei umas louças, ó. Já abutei minha pipoqueira. Já abutei uma planta. E em cima eu tenho três pratos, né? Aqueles pratos cor de ouro. Um com a Torre Enfel. O outro... Eu tô esquecida do nome. Deixa eu chegar mais perto. É a Torre... É a Torre Enfel, né? É... Deixa eu ver... É o Coliseu, né? Em Roma. E a Estátua da Liberdade, né? Nova York. Eu acho lindo esses pratos. Essa parte que vocês estão vendo de lado, onde tem uma janela e tudo, é a cozinha. Só que agora eu não vou mostrar a cozinha pra vocês, que eu ainda preciso fazer algumas coisas, sabe? Ainda preciso terminar uma coluna. Ainda preciso dar umas arrumadas. Depois eu faço um vlog pra vocês da cozinha, viu? E esse aqui. E aqui na entrada da minha casa eu tenho um espelho. Tenho uma mandala. E tenho um porta-chave de madeirinha também. Que eu gosto muito. O meu espelho também é de madeira, ó. Aí embaixo, gente, eu coloquei dois puffs. Eu coloquei dois puffs aqui. Eu não sei se tá certo assim, se não tá. E agora, aí desse lado aqui é o meu quarto. A porta tá fechada, né? O marido tá dormindo e eu fechei a porta. Mas desse quarto vocês já viram também. E passando pra cá... Ali também é outro quarto, gente, ó. Meu quarto de hóspede. Eu só tenho dois quartos na minha casa. Mas embaixo tem espaço pra fazer. Aí daqui, gente, eu vou ver se dá pra me pegar. Pra fazer aqui. 80 graus pra vocês. Ó. Ó. Ó, o balcão que separa a cozinha, né? Onde eu vou fazer meu cantinho do café. Aí, mesa, ó. Virou. Aí a sala... Isso aqui é a sala de estar. A sala de jantar, né? Isso aqui, ó. E ali é a sala de estar, né? Eu vou pegar aqui, ó. A sala de estar, ó. Pra vocês. Vou passar pra cá. Vai ficar melhor também. Digo pra vocês... É porque tem a claridade da porta, né, gente? Ó. Minha sala. Minhas cortinas. Eu ainda vou fazer os acabamentos. Ai, gente. O teto, ó. Aquele que tinha caído, viu? Ainda vou colocar o lustre. Ainda vou dar um arrumado, se Deus quiser. Viu? Então, meus amores. Como eu tinha prometido, né? Que eu ia mostrar pra vocês a minha casa. Aí, ó. Depois que eu dei uma arrumada. Que, assim, não tá terminada, né? Tinha que fazer as sancas, né? Precisa colocar os pendentes, né? Aqui de luz. Mas, quando tiver, eu mostro pra vocês, viu? Mas, é assim, ó. Tem as arandelas aqui na parede, ó. E, eu amo a minha casa, gente. Porque ela é pequena, não é grande. Mas, é só eu, meu marido. Ali já pegam parte da cozinha, ó. Dos armários, tá vendo? A minha irmã chega aqui. Ah, tua casa é muito cheia. Tem muita coisa. Eu digo assim. É casa de artista. Casa de artista é assim. Principalmente que eu reciclo muita coisa, né? Pra casa. Então, meus amores, por hoje é só. Deus abençoe a todas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Eu quero bastante like, viu? Acredito que vocês vão gostar da minha casinha. Tchau.